Tem que pegar a resta Eu vou botando nata Eu vou botando cu Tu joga pra trás do posto em cura Ela não pode ver nós de croquinha Que já quer parar do lado Vai, trava, para E tu joga, cara O mais bravo do Youtube É ele mesmo Bem sucessada O astro da cutaria I would never try again But when I saw you I saw something I never felt I'm so sorry I give you my love If you take me right Baby, I give you Vambora, mozão Piranha, safada Piranha, safada Vem jogando a checa Encostando na glucada Vem jogando a checa Encostando na glucada Tu quer fuder Não, tanto black Tu quer fuder Não, tanto black Vem com a teguinha Fica, 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 né Que tá, vê Fica, teguinha Fica, 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 né Que tá, vê Tem que pegar a resta Eu vou botando nata Eu vou botando com foda Tu joga pra trás Então joga, cara Ela não pode ver nós de croquinha Que já quer parar do lado Vai, trava Vai, vai Então joga, cara HG é seu gostoso HG dança e é bota Vambora, mozão Vambora, mozão Fode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Fode, fode com jeitinho Gosta muito do perigo Sei que tu tá querendo Nós deu na base Fudendo Me bota Só cá dentro Me bota Só cá dentro Me bota Sei que tu, sei que tu tá querendo Nós dois na base Fudendo Me bota Me bota Me bota Me bota Admira, mas não copia Esse é o meme sucessada Lançando mais uma putaria Fode Bota 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 Essa é o pente rala Essa é o pente rala Tu puxa o meu cabelo E me chamou de safada Fico de quatro Bota 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 Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembra de mim Deu catu, 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 catu Tada tocando gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos